O Wesley que nasceu na periferia de Alagoas era o Wesley que sonhava e hoje é o que realiza. Não ter limites foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Passa a ser a sua filosofia de vida, passa a ser o que você acredita em todas as ações que você faz. Então quando eu escolho não pensar num planejamento para o que pode acontecer comigo se eu fizer isso ou não, eu consigo me dedicar muito mais, me entregar muito mais e eu consigo celebrar no final. Eu gostava muito de aparecer, isso psicologicamente falando foi um gap, um problema que eu tive por não ter pai, presença paterna. E eu descontava isso no meu comportamento diário, eu praticava bullying com todo mundo na escola, eu era esse cara. Só que eu era o cara mais triste no final das contas, porque eu me sentia um monstro com esse bullying que eu praticava. E de fato eu levei muita suspensão, fui chamar a atenção várias vezes, só que eu gostava disso, porque era a forma de eu ter a atenção de todo mundo, era chamar a atenção das pessoas para essa forma, para a forma negativa. E uma nota na quarta série de matemática, a única nota azul que eu ganhei, dentro de todo esse contexto que eu estudava, etc., foi que mudou minha vida, assim, inicialmente. Foi essa nota azul entre 40 alunos na quarta série, num colégio chamado Santa Tereza, numa periferia chamada Vergel do Lago, em Maceió, que me fez pensar que respeito existia, foi a primeira percepção de respeito que eu tive na vida. E foi engraçado que a coordenadora do curso, do colégio que eu estudava, me chamou na sala dela e falou precisamos falar com a sua mãe, seu bagunço, chama minha mãe, se eu tiro nota azul, chama minha mãe também, que negócio é esse? E daí eu lembro do olhar da minha mãe, assim, na quarta série, provavelmente ela nem lembra disso, mas pra mim é nítido aquele olhar, e fiz a escolha de ter aquele olhar pra sempre, daquele dia em dia. Meu sonho era ser ator, eu quis muito ser ator, eu quis misturar essa vontade de aparecer com ganhar dinheiro, e eu passei no vestibular pra artes cênicas, na Universidade Federal de Alagoas, eu tinha 17 anos na época, e eu lembro que meu pai, uma das poucas vezes que eu vi meu pai na minha vida inteira, se eu lembrar, eu lembro de 10 vezes no máximo, ele apareceu na praça porque ele estava com as filhas dele, minha irmã por parte dele, minhas irmãs por parte dele, esperando o vestibular pra medicina, e eu estava esperando o vestibular pra artes cênicas. O vestibular que eu estava fazendo era a menor nota possível, e medicina é a maior nota possível. E eu lembro da forma que ele me apresentou a minha irmã, ele falou, Wesley, essa é sua irmã, e ela vai ser alguém na vida, ela está fazendo medicina, você está fazendo teatro. ensina alguma coisa pra ele. Essa foi a forma que ele me apresentou a minha irmã. E eu tomei isso como lição, assim, eu tomei isso como algo que eu queria consertar. Era a minha sina, era a minha vingança, né, dar certo, era a minha vingança. E aí eu descontei isso no mundo, assim. Isso foi muito positivo em todos os aspectos pra minha personalidade hoje, porque eu lembro que foi quando eu tomei a decisão de fazer administração e marketing. Foi isso que eu ouvi dele, eu falei, então eu vou ganhar dinheiro, pra provar pro meu pai que eu posso. Foi na Artes Cênicas que eu tive um outro gatilho mental ativado, que foi quando eu tava no trânsito, no carro de uma amiga minha, e aí tinha um cara vendendo jornal, e aí esse cara tava vendendo jornal, quando ele virou pro vidro do carro, eu tava na capa do jornal, com a fantasia de pirata. Aí tinha o título, os piratas vão invadir Maceió. E aí eu pensei, as únicas coisas que eu vi no jornal dessa forma foram os meus amigos que morreram. Assassinados, no assalto. E ali eu tava me vendo como profissional, né, como alguém que tinha socialmente conseguido alguma coisa. Então o que foi que eu fiz? Eu mantive meu sonho estudando, e eu passei pro vestibular de administração e marketing na Estácio, particular. Daí eu recorri, eu recorri a pessoa mais brilhante que eu já conheci na minha vida. Acho que tudo que eu tenho hoje, até minha filha, tudo que eu conquistei eu devo a ela, que é a minha mãe, que é uma negra do sorriso brilhante. E eu falei, mãe, eu quero fazer marketing. E ela falou duas frases, que sempre falo, até hoje. Que é, farei das tripas coração pra manter você nessa faculdade. E quando eu agradeci, ela falou, mãe é mãe, macaca é um bicho. Até hoje não sei o que significa, mas dá pra sentir o peso dessa frase. Mãe é mãe, macaca é um bicho. E daí ela pagou minha faculdade. E aí eu voltei pra ser treininho. Fui treininho em Londres, porque não tentar ser treininho em São Paulo. Passei em 12 processos. Só que aí no terceiro, na última entrevista do terceiro processo, eu recebi o mesmo não da primeira. Os caras falavam, não, tu vai vir pra cá, pra São Paulo, tu vai usar a estrutura toda que nós temos aqui. E em seis meses tu vai conseguir um emprego melhor e tu vai pra outra empresa. Você já tem a experiência que você vai ganhar como treininho. Cara, sabe quando você se desmonta assim? Tipo, eu desisto, não é possível. Depois de tudo isso que eu fiz, ir pra fora, depois de tudo que eu passei, levar chuva e perder livros por estar esperando ônibus num ponto de ônibus aberto, por ter vergonha de um amigo me levar em casa, numa periferia, porque eu fiz muitas vezes isso. O cara queria sair da FGV uma hora da manhã, sei lá, meia-noite. Meus amigos que a carona falavam, eu ia pro lado oposto da minha periferia, com vergonha deles me levarem lá. Eu lembro que eu tava limpando meu quarto e eu achei uma revista da Exame, edição dupla, especial, especial da China, vermelha com dragão. Aí tinha, acho que China, o país do momento. Cara, eu acho que eu nunca li uma revista tão rápido na minha vida, assim. E quando terminou, eu chamei minha mãe, quando terminou a minha revista, eu chamei minha mãe, senta aqui, eu tô indo pra China. Em 2012, eu retornava ao Brasil como o business controller do segundo maior buscador do mundo, do Baidu. Eu me tornei conhecido no que eu faço, comecei a investir em palestras, fui estudar em Harvard. Acho que eu nunca chorei tanto na vida, quando eu sentei na cadeira que vinha o emblema de Harvard, assim, atrás. E esse lance do Baidu, de trazer o Baidu pra cá, me deu essa percepção de que foi muito mais fácil pra mim mudar a minha vida do que pra uma pessoa que nasce com grana. Porque eu não tive pressão social. Eu poderia ser um número. Dia 16 de dezembro de 2013, eu dei mais um passo como executivo, que foi entrar aqui. Pra mim, uma das melhores escolhas que eu já fiz na vida, foi pra vir liderar um setor de parcerias aqui no Brasil do Facebook. Eu nunca me senti tão realizado, assim, na vida. O poder que essa empresa tem de comunicação é muito grande. E, de fato, transforma a vida das pessoas. Eu recebi um SMS esses dias e eu ri. Eu falei, eu achei bonitinho, assim, que eu coloquei um SMS podendo se comunicar de tantas diversas formas por plataformas como o Facebook, por exemplo. E, cara, aí me fez pensar o quão mudou o comportamento do homem, o quão mudou as relações. Eu acho pessoas do mundo inteiro que eu conheci por alguns instantes em algum lugar do mundo através do Facebook. Então, pra mim, realmente, tem impacto muito grande na vida das pessoas. E aí tem a Karina, mãe da minha filha, amor da minha vida, que me conheceu lá quando eu era um embrião pra quem eu sou hoje. E é o meu parâmetro. É a pessoa que, quando eu faço alguma coisa que eu não sinto que fiz, chora e fala, olha o que você fez. e que me deu o maior tesouro do mundo, né? Chamada Sofia. E aí vem o monstro destruidor fora de série, que é a Marlene. Essa... Essa mulher é fora, cara. Essa mulher... Ela consegue, em uma ligação, reclamar de várias coisas e sorrir. Ela é o símbolo desse país. Literalmente. A força que ela tem, a força da cor dela, né? Você olha pra aquela mulher ali de 1,72m, eu acho. De 63 anos. Quando você olha pra ela, aquela negona, assim, e tal, você vê essa mulher é forte. e ela me botou no braço, sabe jogador de rugby, assim, botou no braço, o outro foi pra derrubar todo mundo que vem na frente. Não há ato de amor mais bonito que o tapa de uma mãe no filho. Hoje eu entendo isso. Porque dói muito mais nela ter que bater em mim do que em mim mesmo. E ela faz aquilo porque ela quer que eu seja alguém na vida. e quando eu vou pra Maceió, que eu vejo a minha mãe com a revista debaixo do braço, mostrando ao médico, por exemplo, esse aqui é meu filho e ele tá aqui na sua frente, aí, cara, as enzimas como uma cachoeira, assim, sabe? Derrama pelo meu corpo inteiro pras minhas células dizendo posso morrer hoje. A gente costuma achar que quando tem uma vida mais humilde acaba tendo menos oportunidade, menos chance de escolha, mas isso é uma mentira que a vida nos conta. Na verdade, independe disso. Tá totalmente ligado ao nosso comportamento. O Wesley é uma prova disso. Ele vivia essa realidade, ele não tinha muita referência, mas saiu de casa pra conquistar o mundo. Sem limites. Quantas pessoas, vocês conhecem, que depois de ler uma revista, vê que a China é um lugar bacana, botaram a mochila nas costas e foram pra lá. Poucas, né? A gente costuma achar que o combustível pra gente construir a nossa vida são as notícias boas, as conquistas. Nosso verdadeiro combustível são as dificuldades, os desafios, as barreiras. É isso que nos alimenta e nos torna fortes pra encarar e enfrentar o mundo. O Wesley é esse cara. Ele se comporta assim. Por isso que ele é fora de série. É isso que ele tem que fazer. E aí pânico